Olá, muito boa noite a todos, dependendo da hora que você está ouvindo essa mensagem, que Deus abençoe você e a sua família, que Deus cuide da sua alma em nome de suas reações. Eu quero estar fazendo esse estudo com uma mensagem que você possa abençoar a sua vida, e cuidar da sua vida espiritual. Tanto é tempo, e a gente tem que se revoltar com Deus, com essa situação que está acontecendo no país. Sei que é muito difícil de lidar com essa situação, mas nós necessitamos muito de estar na presença de Deus. Vamos falar aqui sobre a nova Jesus além. O que é isso? É sobre a nossa vida, onde a gente vai ficar quando nós morrer. E sei que essa nova Jesus além é lá que a gente vai ficar com Deus todos os dias até o fim, tá bom? A nova Jesus além é o nosso lugar de descanso. Não havia tristeza na cidade de Deus. Jamais ouviam nela gemido a pensar nem nela amplos lamentamentos de esperança maliciosa. Amizades defeitas, logo vestes de tristeza, são transformadas em trajes opiais. Logo, testemaremos o coração do nosso reino, e aquele que custa a vida, o que combate o bom combate na fé. Reputação da glória do refeitor do reino de igreja. Então pessoal, eu quero estar falando sobre isso, e traduzindo para você sobre esse assunto que eu quero falar para você. Para nós, Jesus além, não haverá dor, sofrimento, porque lá vai ter uma paz imensa com Deus. E conversar com Deus todos os dias, e ter a nossa misericórdia na presença dEle. Porque o Senhor é perfeito, e o nosso Senhor Jesus se torna perfeito diante dEle. Se nós merecermos em tudo que nós tenhamos planejado na presença de Deus. E sei que todos nós precisamos de ajuda para estar junto com Ele. Não para poder fazer do seu jeito, mas fazer do jeito de Deus que venha fazer coisas maravilhosas para a nossa terra. E sei que a nossa graça de Deus é estar sempre junto com Deus. Primeiro Deus, depois você, e depois outras coisas que são os outros e a família que está por último da sua vida. Primeiro Deus, você e as outras pessoas que você possa conversar. Sei que Deus venha cuidar de você, que Deus venha ter maior misericórdia de estar na presença do Senhor. A gente vai estar orando por você, sei que você precisa de ajuda para estar junto com Ele. O nosso Senhor Jesus é mais importante de estar servindo na presença dEle. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Seu medido meu Pai, eu peço o Senhor diante da Tua presença. Eu peço o Senhor que venha abençoar essas pessoas. Que o Senhor venha ter misericórdia de todas as pessoas que precisam de ajuda. E sei que todos nós queremos que o Senhor cuide de mim. Que o Senhor venha cuidar dessas pessoas. Que o Senhor venha cuidar, proteger e fazer coisas que o Senhor venha ter misericórdia das pessoas. E sei que o Senhor venha abençoar a sua vida. E creio que todos nós necessitamos muito da presença do Senhor. Que o Senhor venha cuidar das pessoas. Que o Senhor venha proteger. Que o Senhor venha ter misericórdia. Que o Senhor venha cuidar das pessoas. Que o Senhor venha ter o meu tudo na presença dEle. Porque eu sei que o Senhor estará sempre cuidando dentro de nós. Não para poder do meu jeito, mas sim para fazer o jeito do Senhor. Para estar sempre comigo. Dependendo de Ti. Mas desde já eu entrego tudo nas Tuas mãos. Desde já agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu creio que todos vocês venham a ser abençoados. E creio que todos nós estaremos juntos na Nova Jerusalém. Que a gente vai estar em toda a vida. Para todos terem dados. Para todos sempre estaremos juntos com Deus. E sei que muitas pessoas vão ouvir o meu nome. E sei que as pessoas vão ser enganadas infelizmente. Porque muitas pessoas são orgulhosas. Porque muitas pessoas são orgulhosas. São petrocentuosas. E aquelas pessoas que continuam na prática do erro. São essas pessoas que vão entrar no abismo. Que não tem mais fim com essas pessoas que vão contaminar uns aos outros. E sei que a minha parte vou estar cumprindo diante da Tua presença. Porque eu sei que a minha parte eu estou fazendo. E Deus venha a fazer. E que venha a cuidar. Que venha a proteger. Que venha a fazer de tudo. Que o nosso Senhor e glorioso Salvador Jesus Cristo estará sempre. Em todos nós. Em nome do Seu Deus. Vão ficar por aqui. Muito obrigado a todos que ouviu esse áudio. E também pelo vídeo que você está vendo no canal YouTube. Que Deus abençoe. Até o ótimo dia. Até a ótima noite. Até a ótima tarde. E dependendo do ar que você está vendo. Que Deus abençoe. Um abraço.